Coelho Campos, cá em Aracaju. Coloca no ar. O carro acaba de pegar fogo aqui na Avenida Coelho Campos. O carro começou a fumaçar aqui. A sorte aqui foi Zé Maria, que veio nas carreiras e amenizou. Puta rapaz, meu Deus do céu. Acidente agora. Veio nas carreiras e amenizou. Eita rapaz, meu Deus do céu. Acidente agora. Primeiro o carro pegou fogo, depois o motoqueiro ia passando e pá! Bota então no fundo de um outro carro. Agora veja Mata de Cipó. Mata de Cipó fica no município de Capela. Eu conheço muito bem o povoado. Já estive lá várias vezes. Veja esse vídeo agora. Estamos aqui no povoado Mata de Cipó. Mata de Cipó. Mata de Cipó. Mata de Cipó. Mata de Cipó, que é um povoado assim, abandonado, não é de agora. Que é uma senhora de muitos anos. Essa mulher pede uma ajuda. E eu quero que você assista e peço que você assista então a esse vídeo com os olhos do coração. Coloca no ar. O Marcavalho é o seguinte, essa senhora mora de aluguel, ela mora aqui na rua Senhor do Bom Fim, na Soledade, ela tem problema de asma, precisa de medicação, não consegue andar, tem dificuldade, precisa de cadeira de roda, usa aparelho de aerosol. E assim, como ela mora de aluguel, olha como é a casa, olha, úmida, entendeu? E aí não ajuda na condição dela, salário pouco, não tem condição de pagar, entendeu? De comprar. E aí a gente tá aqui gravando pra pedir a sua ajuda, eu vou botar ela pra falar um pouquinho, porque ela tem, ela não enxerga, perdeu a visão, mas ela fala, conversa, aí eu vou botar ela pra falar um pouquinho, pro senhor ouvir. Tá bom. Então, Gilmar, e aí ela, por falta do salário dela, né, que não dá pra tudo, inclusive eles vão sair daqui, dessa casinha, e vai morar num barraco, lá perto da Maré, entendeu? Aí a gente tá precisando que o senhor venha, visite, que o senhor puder fazer por ela, nós vamos agradecer. Olha, se você pode ajudar, não com tudo, eu não estou lhe pedindo tudo, mas se você pode ajudar, por exemplo, com uma cadeira de rodas, quero repetir, uma cadeira de rodas. Muitas vezes a cadeira de rodas que está boa, mas já não serve mais para você ou para uma pessoa sua, uma cadeira de rodas nova que você possa, então, doar, comprar e fazer a doação. Ligue, por favor, anote aí pra esse telefone, que é o telefone do produtor do programa. 9992, 33, 12, não é isso? É 38, 12, hein, Adilson? Repita pra mim, por favor. 9, 5, 5, 9, 9, 9, 9, 2, 33, 18, perdão. 9992, 33, 18, vou repetir, hein? 9992, 33, 18, estamos aguardando a sua ligação, a ligação da solidariedade, logo depois.